Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Eu peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like e compartilha Peça pra quem você compartilhar, também dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera O Palmeiras realmente, nessa rodada do Brasileirão, tá quase que começando a entrar no fundo do poço, né? Não chegou no fundo ainda, mas tá começando a tentar na beira ali, né? Na beira, né? O empurrãozinho já vai lá pra baixo, né? O Atlético Mineiro confirmou aí a sua vitória em cima do Santos Que foi um jogaço Atlético Mineiro de virada, 3x1 em cima do Santos No primeiro tempo não tinha acontecido nada, teve reclamações de dois pênaltis lá Mas o juiz nem o VAR foram acionados pra esses pênaltis, né? Supostos pênaltis, e terminou 0x0 Na volta do segundo tempo, o jogador do Santos lá Aproveitou a bobeira da zaga, né? Porque o cara passou entre 4, passou por 4 jogadores Deu a bola pro centroavante lá Que chutou no cantinho, foi quase que indefensável lá pro goleiro do Atlético Mas aí o Atlético Mineiro, em bola parada, né? Foi insistindo, insistindo, insistindo Teve o pênalti, o Nácio Fernandes foi lá e fez Insistindo, insistindo, uma falta que o Nácio Fernandes cobrou Gol de cabeça E depois insistindo, insistindo, insistindo De novo um outro pênalti, né? Então, e o Nácio Fernandes fez mais um gol Fez dois gols, né? Comandou o Atlético Mineiro aí Brilhantemente, né? Com um time que tava todo desfalcado também Hulk não jogou Savarino, uma galera que não jogou ali Tem o jogador, o Vargas Os jogadores que estão nas seleções aí O Júnior Alonso Então, o Atlético bem desfalcado, né? Com lesões também, inclusive do Hulk E aí, mesmo assim, meteu três a um no Santos Provando que realmente é o grande candidato A ser campeão brasileiro este ano E o Palmeiras ficando pra trás, né? Fortaleza venceu o Grêmio por 1x0 Afundou o Grêmio um pouco mais ainda lá na zona de rebaixamento 23 pontinhos O Grêmio não consegue sair dali Mandou o Filipão embora Eu nem vi se já tem técnico novo lá Mas, cara, de nada adiantou nesse jogo Já perdeu pro Fortaleza Que tá fazendo uma grande campanha Fortaleza que voltou pro G4 Empurrou o Palmeiras mais pra baixo ainda, né? Ou seja, Bragantino passou o Palmeiras Fortaleza passou o Palmeiras Palmeiras agora em quinto E tá com o mesmo número de pontos Com quem? Com quem? Que o Corinthians que tá ganhando do Fluminense, né? Até então, o Corinthians tá aí fazendo um a zero Com 40 minutos já o jogo Tá passando aqui do lado Então, o Palmeiras realmente é uma situação meio difícil, né? Não chegou no fundo do poço, não Mas tá na beirinha ali, né? Mais um pouquinho, ó Tchau, Palmeiras Olha que absurdo O risco que o Palmeiras tá correndo Sorte que o Internacional tá empatando Internacional 1x1 Vou até conferir de volta aqui É, o Internacional 1x1 ainda com 12 minutos ali Por enquanto, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo Pode chegar a 39, né? Olha só a situação que o Palmeiras fica Só com 40 pontos ali A pior campanha do segundo turno É uma campanha de rebaixado Coisa horrível E que vem fazendo esse elenco do Palmeiras, né? O Galeotti veio a público, não, né? Mandou recado Dizendo que enquanto ele é presidente Ele foi presidente Ou Abel Ferreira não sai Eu espero que sim, né? Porque geralmente quando o presidente Vem falar essas coisas Já fala No dia seguinte O cara é mandado embora Lembra que aconteceu com o Filipão, né? Foi mais ou menos isso, né? Ah, e todo mundo Chama a imprensa Ah, o Filipão está com o aval da diretoria No dia seguinte manda o cara embora É umas coisas assim, né? Mais ou menos assim O São Paulo também mal no campeonato O Crespo foi mandado embora Já contrataram o Rogério Semi São Paulo também que Está uma briga aí Perigosa ali pertinho Da zona do rebaixamento Tem que se cuidar São Paulo, né? Mas aí o São Paulinho Diz que time grande não cai Vamos ver, né? Vamos ver, São Paulo Vamos ver Mas, cara É complicado, né? Atlético O Flamengo Meteu 3x1 No Juventude Com propriedade Com 3 golaços, né? Uma jogada bonita do Michael E o gol do Pedro Uma jogada que o Pedro Deu de calcanhar Para o Kennedy Um lindo passo do Pedro E um golaço do Kennedy Porque só pela jogada E aquele golaço Uma pintura de gol de falta Do Andréas Pereira Maravilhosamente bem, né? Puta, que coisa linda Aquele gol, né? Eu fiquei impressionado É de cair o queixo, né? Tem que segurar o queixo Para não cair Então A situação agora Continua indefinida No brasileiro, né? Ainda vai se manter O Atlético Mineiro Com 11 pontos À frente do Flamengo Porém, o Flamengo Com 2 jogos a menos O Flamengo Fazendo esses 2 jogos Vai ficar com 5 pontos Atrás do Atlético Mineiro, né? É, entendendo Que o Flamengo Vai vencer os seus 2 jogos, né? Se o Flamengo Com a campanha que vem fazendo Do jeito que tá jogando Muito dificilmente Não vai fazer esses 6 pontos, né? E o Atlético Mineiro Firme e forte na liderança Arrebentando todo mundo Fazendo campanha De campeão mesmo, né? Firme, né? Hoje, por exemplo Você fala Ah, mas foi 2 gols De pênalti e 1 de falta Time bem treinado, velho Time bem treinado Se não foi bem Não conseguiu fazer ali Perfurar a defesa dos caras O que que ele fez? Na bola parada Treinada, com certeza Treina isso E faz Coisa que o nosso Palmeiras Não tem feito Então o Palmeiras Tá realmente Quase Tá na beirinha do poço, né? Coisa feia Essa campanha do Palmeiras No Brasileirão No segundo turno, né? E era pra gente Tá voando É pra estar junto Com o Atlético Mineiro Na frente do Atlético Mineiro Mas nós desperdiçamos É claro que Teve aquele jogo Que eu acho que foi O divisor de águas ali Em que o Palmeiras Foi roubado Roubado Né? Vamos falar a verdade Ah, foi o erro do árbitro Porra, pelo amor de Deus O Patrick de Paula Descorregou E aquele jogo Foi meio que decisivo Pra que o Palmeiras Não desanimasse Pode reparar Depois daquele jogo O Palmeiras Morreu Depois do jogo Contra o Atlético Mineiro Infelizmente Foi isso que aconteceu, né? Injustiçado Aquele jogo Mas fazer o que? A CBS reconheceu O erro do árbitro Mas o que adiantou? Os três pontos Foram pro Atlético Mineiro Desanimou Todo o time do Palmeiras Que tá muito focado Aí na Libertadores Eu espero Que faça um bom jogo Na final do Libertadores E não seja goleado Pelo Flamengo Por favor, né? Porque a última coisa Que a gente precisa agora É tomar uma goleada Em final do Libertadores Que ia ficar Muito feio Na história do Palmeiras, né? Puta que pariu Olha Dá medo de acontecer isso, né? Sendo o Palmeiras O jeito que é o Palmeiras Eu tenho até Olha Dá receio, né? Isso que os palmeirenses Estão tudo nervoso Essa que é a verdade Então é isso, gente Redumindo O Atlético Mineiro Mais líder do que nunca Flamengo na caça E ainda Vamos Vamos aguardar aí O andar da carruagem, né? Ver o que se concretiza aí Tá? Beleza, galera? Valeu Até mais